É que a Nadi, se pá, tu já pensou, sei lá, em ser uma idol? Oh? Chega aqui, dá uma olhada nessa revista. Essa é Yui Chasso, da OKT48, sabe? Yui Chasso? Eu tava vendo ontem e eu acabei reparando. Caraca, você é tipo muito parecido com ela! Você acha mesmo? Quanta ousadia pedindo pra me vestir de mulher. Eu não tenho roupa de idol. Caraca, relaxa, eu tenho. Eu comprei uma pra colecionar e eu acabei nunca usando, sabe? Já imaginava. Ai, eu não acredito, eu não acredito! É como se Yui Chasso estivesse na minha frente! É muito lindo! Sério? Acho que não tem problema eu fazer isso de vez em quando. Ele parece gostar. Yui Chasso é tão maravilhoso, tão perfeita! Ei, ei! Olha pra cá, rapidão! Obrigado! O Nen Kome tá bem feliz. Ei, Yui Chasso! Olha que rapidão, minha deusa! Por favor, eu preciso tirar umas fotos! Essa foto tá perfeita! Eu fico alegre por ele. Pelo menos era o que eu devia estar sentindo. Porque por algum motivo eu tô ficando com muita raiva. Eu não fui, Yui! Meu nome é Kanade! Por quê? Qual é Kanade? Você para com isso! Você não precisa de... Ai, caraca, para! Você sabe que eu não gosto de violência, cara! Ai! Ai, desculpa! Você ficou tão bonitinho que eu não consegui me conter! Se me perdoar, eu te dou um pedaço de bolo! Te perdoa se forem três! Ok, temos um acordo... Ai, minha cabeça! Até que bonitinho! Essa roupa não é tão ruim assim, né? Talvez eu vista ela outra vez, algum outro dia. Ai, o shortinho da Yui Chasso! Tchau, 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 tchau!